treze horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a emissora no ar. No ar. Debate da Rio. Ouvintes, São Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Debate na Rio, hoje com a presença da Nádia do Couto Vale, a nossa querida Nádia, que sempre está aqui engrandecendo aí os nossos programas, Moisés, amigo aí de longa data, e hoje temos uma novidade, né? Denise Lima, também que é lá do C.O.I. também, né? A gente está trazendo aí novos debatedores, novos rádios, né? Para a gente estar melhorando cada vez mais aí o que a gente traz aí para nossos ouvintes, né? Hoje nós estaremos falando sobre um tema que é um tema que está diretamente ligado nas nossas vidas, né? Que é sobre a paciência, né? E é importante, é importante a participação, então pedimos que você ligue, participe 3386-1400 e pelo nosso WhatsApp mande suas mensagens, suas perguntas, suas suas posições, 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo, hein? www.radioriodejanero.am.br. E os nossos amigos do Face, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Os três, seis, né? Tem que estar até aí nos ajudando aí com o nosso programa. É, hoje temos aqui na técnica o nosso querido Michel, que está ali, a visita do Fernando, que semana que vem vai participar aqui do debate com a gente, já já veio se ambientar, né? Já está aqui, né? Olhando, porque na próxima não dá o friozinho na barriga, né? É, mas é, vai estar aqui também ajudando aí, agradecendo o nosso programa. E trouxemos aqui, a nossa, a produção trouxe uma, uma página aqui, a nossa página de apoio, que é a paciência. Você se julga uma pessoa paciente? Não tenha pressa de responder, mas ouça atentamente a historieta que vamos contar. O homem estava passando por uma série de dificuldades financeiras. Já há algum tempo andava desempregado e devido a sua idade, estava sendo muito difícil arranjar um emprego. Deve ser no Brasil, né? Arrumar emprego no Brasil já está difícil. Com a idade, então? Não dado o trecho do caminho, enxergou no chão o que parecia ser uma nota de dinheiro. Correu em direção ao papel e viu que se tratava de uma célula de valor. Não era muito, mas antes de recolhê-la da calçada, olhou por todos os lados para ver se ninguém por perto reclamava a falta do dinheiro. Não, não havia ninguém com ar de ter perdido aquela, alguma coisa. O homem pensou, é bom demais para ser verdade. Dinheiro, né? Cara desempregado, duro, cheio de dificuldade em conta de dinheiro, já. Apesar da quantia não ser tão expressiva, já serviria para amenizar-lhe a fome naquele dia. Quase no sobressalto, ajuntou a nota, desamassando-a. Porém, que decepção. A nota, na verdade, era apenas a metade da célula. Oh, coitado. Irritado, rasgou em pedacinho o pedaço de papel, jogando-os num bueiro. Continuou a caminhada, amolentado, esbravejando em pensamento. Contudo, alguns metros adiante, para sua surpresa, encontraria a mesma nota. Era a outra metade da primeira. Foi uma paciência, né? Falei, foi boa. Os grandes problemas da impaciência são as perdas que o impaciente sofre. A primeira delas é, obviamente, a perda da serenidade. Sem serenidade, não temos condições de avaliar com frieza as circunstâncias que nos envolvem, de modo que possamos enxergar as saídas e soluções possíveis. Perdendo a serenidade, perdemos também o bom senso. Sem o bom senso, nos tornamos impotentes ou apenas nos sentimos impotentes. Paciência é respeito. Respeito aos outros e a nós mesmo. Seja paciente, você também. Você verá que é muito mais produtivo trabalharmos pacientemente do que nos irritarmos com o que não será modificado do dia para a noite. Ademais, quem não sabe esperar, também não sabe usufruir. Thomas Edison, o grande inventor, já estava na tentativa número 607 para encandecer um filamento e conseguir inventar a lâmpada. O seu assistente, cansado, insistiu para que ele desistisse. Edson perseverou. Resultado, dessa vez o invento alcançou êxito. Imagina se ele tivesse desistido, estávamos no escuro até hoje. Você acaba de perceber que a paciência pode, o que a paciência pode conseguir. A pessoa paciente é aquela que aguarda o momento certo de agir. A hora ideal para falar, um instante oportuno de calar. Paciência não significa passividade, indolência ou subserviência. Paciência é a atitude inteligente de quem compreende que as pessoas nem sempre são como os outros desejariam que fosse. Redação do momento espírita de 25 do sete de 2012. Uma página bonita, né, bem interessante, que traz uma historieta, né, que ela fala ali, muito bacana, que a gente precisa, né, levar em conta, né. Eu me lembro uma vez um irmão que eu tenho, ele falou que foi lá no, no, assistiu uma palestra do Divaldo, né, e Divaldo falou sobre a paciência, né, o foco da palestra foi paciência. E quando terminou a palestra, um temporal. Aí ele ficou naquela, né, espero, não espero, ficou em paciência, saiu no temporal. Quando chegou no ponto do ontem, todo molhado, parou a chuva. Ele falou assim, eu não entendi nada do que o Divaldo falou. É um exemplo. É um exemplo muito bacana. Ele falou, pô, eu não entendi nada do que ele falou. Ele acabou de falar sua paciência, eu saí na chuva, quando chegou, pô, imagina. Aquele temporal, ele molhado, ele é exposto, todo molhado, e a chuva. Eu falei, é. Esse é um exemplo. Vê o que que é não ter paciência, né? E é muito legal. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao nosso, nosso programa. A pergunta que a produção nos mandou e que não quer calar é, a paciência faz parte da sua vida? Nádia, você tem cara de ser uma pessoa bem paciente. Ela faz parte da minha vida, porque eu estudo a doutrina espírita e faz parte da minha vida no meu esforço de me tornar paciente. Você é que não faz parte da vida dela. Não, até que nós estamos, nos últimos tempos, nós estamos nos conciliando, estamos nos harmonizando e a medida que os anos avançam, né? A gente vai analisando melhor as coisas, desenvolve uma uma postura mento espiritual diferenciada e isso nos traz uma espécie de paz, paciência e pax, né? Estão aí ligados, né? Porque a paciência infunde uma uma expectância, uma paz, mas a paciência deve ser dinâmica. O próprio texto aqui nos alerta que nós não devemos, paciência não é passividade, a paciência tem que ser dinâmica, ao mesmo tempo em que você está se exercitando para analisar os fundamentos de uma situação, de um certo clima íntimo em que você tenha submergido, então você tendo esse, uma espécie de alto freio, né? Você se freia, analisa, avalia e não cai na chuva, né? Não vai pra chuva não, né? Essa história, porque todo mundo diz que quem está na chuva é pra se molhar, então você não vai pra chuva pra não se molhar. Se não quer se molhar não vai. É, porque nós também temos a tendência ao impulso, né? Nós cedemos a um impulso porque somos pessoas imediatistas, achando que a pressa e a velocidade decidem as coisas. Na verdade, o que decide as coisas é o ritmo. Nós temos a sabedoria popular naquela história da tartaruga, não é isso? Que ela manteve o ritmo e chegou à frente daquele que ficou correndo, 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 depois ele relaxou e perdeu, não é isso? Perdeu o foco, né? Perdeu o foco porque perdeu o ritmo, porque também quando você se entrega à velocidade e à pressa, você perde a consciência e perder a consciência, nós que somos espíritas e estudamos isso, é fatal para o nosso projeto evolutivo. Nas mínimas coisas isso nos acontece e claro, se nós formos somando as mínimas, outras mínimas, amanhã e depois também, nós estamos comprometendo o nosso processo, o nosso projeto evolutivo, né? O texto também nos alerta a respeito das consequências dos nossos atos, porque às vezes nós estamos impacientes, chegamos a ser audazes demais, né? Audácia não é recomendável, mas então o Thomas Epson aqui no conhecido exemplo, né? você veja, você até lamentou, puxa, se ele não tivesse sido paciente, perseverante, porque a paciência também é prima da perseverança, não é? Porque aquele que tem paciência, se não deu certo agora, daqui a pouco vai dar, não é isso? O Emmanuel tem naquele precioso livro, Encontro Marcado, pela psicografia doce do nosso inesquecível Chico Xavier, ele tem uma lição chamada não te impacientes, ele diz como sempre, coisas belíssimas, eu guardei especialmente uma frase assim, se queres o fruto, não despetalhes a flor. Essa filosofia poética e poesia, isso é de uma profundidade imensa, não se você quer, isso serve a imagética para o plano da natureza, serve para nossa vida, não é isso? Nós queremos frutos, mas se nós destruirmos as flores, nós não teremos fruto e temos que obedecer ao ritmo da natureza, que nenhum homem pode apressar, se impacientar e apressar o ritmo da natureza, a natureza tem a sua, o seu próprio ritmo. Então são essas situações e essas considerações que devem nos estimular a isso. Além do mais, existe uma, o que nós poderíamos chamar das compensações. As compensações guardam categoria de lei no universo, né? Então se hoje ainda não veio uma coisa, aguarda porque daqui a pouco vem, daqui a pouco você encontra outra metade da sua nota, não é? Porque nós queremos sempre tudo rápido, inteiro, completo e perfeito, né? Então isso causa um problema para o nosso projeto evolutivo e até no nosso cotidiano, isso causa muitos problemas. Então o Emmanuel tem uma outra frase, nesse mesmo capítulo, não te impacientes, que assim, se você, se ainda não aconteceu o que você está esperando, é, aguarde, é porque Deus está cuidando das minudências. Isso é uma coisa maravilhosa, não é isso? Porque quem aguarda efetivamente pode contar com o tempo. Com certeza. Vamos lá, gente, eu vou, eu vou te pular, vou deixar hoje as mulheres, tá de meia-meia hoje, ficou legal, né? A representação feminina está aqui também, então eu vou deixar. A Denise que está começando hoje, né? Bem-vinda ao nosso debate, espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada. Os nossos ouvintes, eu tenho certeza, vão ficar muito felizes aí com essas colocações. Então, fala aí pra gente sobre a paciência já fazer parte da sua vida. É, como a Nádia muito bem colocou, nós espíritas exercitamos, né, diariamente essa postura de não sermos tão impacientes por causa do ponto de vista. Se nós tivermos um ponto de vista no futuro, então tudo que hoje nós estamos passando, ou as interferências, vem muito de como nós analisamos essas colisões. Porque se você para e estiver preso ao seu, ao resultado, isso nos causa um desconforto. Mas se você encarar que é um processo e o resultado, ele tende a vir de forma muito madura, então você não se impaciente tanto. E nós temos assim, fazemos uma confusão com a palavra, o conceito de paciência e a tolerância, até mesmo a habilidade. Que há bem pouco tempo eu estive na casa de uma conhecida e ela tinha feito uma coxa de crochê. Enorme, enorme a coxa, uma coxa de casal. E naquele momento eu ouvi uma pessoa falar, nossa, mas que paciência. E ali não estava uma paciência, tinha uma habilidade, tinha tudo, menos paciência, né? Mas a habilidade para fazer a coxa de crochê. E, no entanto, nós trazemos a paciência como até o tempo de se acalmar. Os budistas falam da necessidade de nós fazermos a meditação e nós temos a nossa cabeça tão barulhenta e nós ouvimos muitas pessoas falarem, ah, mas eu não tenho condições, eu não consigo nem sentar, que só meditar. Mas por quê? Que é o resultado de levitar. Porque se nós só sentarmos e nos respeitarmos nesse tempo, já estaremos desenvolvendo a paciência. Então nós temos que realmente nos conhecer para vermos o quanto nós conseguimos, sim, colocar paciência no nosso dia a dia. E sempre se perguntar, para que esse evento que nesse momento eu estou achando que é ruim ou eu acho que é negativo, ele me serve. Talvez seja para amadurecer o processo da visão ainda no futuro. Eu estava lembrando aqui, né, eu comentei até com a Guadenise de manhã, aí quando a gente estava conversando nesse programa, de manhã eu falei, a minha esposa perguntou assim, qual o tema de hoje? Eu falei paciência. Ela falou, ah, paciência é uma coisa que a gente guarda aqui, que a gente encontra na caixa de achados e perdidos. Tem dia que a gente acha paciência, tem dia que a gente perde. Estamos vivendo isso aí, meu irmão, tem dia que eu estou com a paciência. E só para vocês verem como os nossos temas são bem encadeados, semana que vem, na segunda-feira, o Eduardo e a equipe vão estar falando sobre a reforma íntima. A reforma íntima é um dos itens a ser tratado, é a paciência. Implica a paciência. Implica a paciência. E aí, na quinta, filhos, problema. Tem que ter muito mais paciência ainda, né? Então, a gente é encadeado para que a gente realmente no final, no final da semana que vem, vamos ver se a gente está com paciência, né? Se a gente alcançou, né? Essa maravilhosa virtude que é a paciência, né? Que eu acho que ela dá um norte tão bom à vida, né? Você vê uma pessoa que é paciente, né? Porque ela vive em paz, né? Ela vive em paz. Se você analisasse o sentido que ela dá à vida, porque se você está vivenciando o momento, quem você é? Eu sou este momento. Onde eu estou? Aqui. Agora. E a gente, quando é impaciente, a gente fica tão ansioso, né? Sim. Tão ansioso com as coisas, né? Exatamente. E tudo, né? A gente termina doente. Sim, sim. A gente não resolve o problema, porque a ansiedade não resolve nada, é muito pela contada. Ela agrava tudo. E a gente, né? Por uma impaciência, a gente mergulha na ansiedade, que a gente começa, por ser impaciente, a gente começa a pensar nas coisas lá na frente, querendo que tudo se resolve, aí fica muito mais difícil. Vamos deixar agora o nosso querido Moisés falar um pouquinho, as mulheres falam pra caramba. Eu estou gostando desse debate. E eu estou observando aqui no texto de abertura, uma frase aqui muito importante, que acho que passou despercebido. É, você verá que é muito mais produtivo trabalharmos pacientemente do que nos irritarmos com o que não será modificado do dia para a noite. Então, isso recai sobre a sabedoria pra distinguirmos o que nós podemos modificar e o que nós não podemos modificar. Então, isso recai diretamente sobre a questão do orgulho, de nós queremos modificar o panorama exterior, controlar as pessoas e as coisas, e que nós não vamos transformar isso de uma noite pro dia, os outros. Mas nós temos o que? A grande oportunidade de nós nos transformarmos e cumprirmos o nosso papel. Nós que estudamos as obras de Pedro de Camargo, e temos o curso lá no COI, Pedro de Camargo tem um capítulo que ele fala sobre a fé. E nesse capítulo, ele relaciona a paciência. Ele diz que as conquistas da paciência se dão, primeiro, pela fé em Deus, sabendo que ele está no controle, e justamente essa distinção daquilo que não se pode modificar, estão nas mãos de Deus. E aquilo que nós podemos realizar, recai sobre a autoconfiança, o crédito em si mesmo, mas dentro dos limites do que se possa realizar. E tudo está dentro de um panorama de treinamento. Por quê? Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, ensina Allan Kardec. A paciência é um grande tesouro da alma, que nós ainda estamos em busca para adquirir, não conquistamos. Estamos a caminho, estamos aprendendo a realizar. Então nós temos as diretrizes do mestre para alcançá-lo. Quando ele diz, se alguém te convida a caminhar mil passos, caminha mais dois mil. Se alguém pleitear em tomar a tua túnica, dá também a capa. Não resistais ao mal. Isso é lição da paciência, que são escolhas que nós podemos realizar conscientemente para treinarmos esse processo. Criarmos o hábito de reconhecermos o que é nosso dever do que não é nosso dever, o que nós podemos modificar, o que nos cabe modificar e o que não nos cabe. O uso da sabedoria, da fé ampliada. Não precisa crescer muito na fé não, basta crescer até o tamanho de um grão de mostarda. Já será suficiente para desenvolvermos escolhas qualificadas que vão nos reportar a ocupação do que nós podemos produzir e muito bem, e não de forma atabalhoada, desastrosa e prejudicial para nós. Então, muito bem, estamos aí. Vamos lá. Já pelo zap, já temos compadre isso aí? Zé de Belfor Rocha. O nome dele não é esse, mas ele assinou como Zé de Belfor Rocha. Bota aqui. Parece que não. Acho que é esse. Deve ser esse. Boa tarde a todos. Amo uma mulher e estou casado com outra, com que tenho dois filhos. Recebi a orientação espiritual de honrar com os meus compromissos da atual encarnação. Sinto que estou fazendo mais formal do que o bem, por não dar vazão a um sentimento tão bonito quanto o amor. Pergunto, devo ter paciência para que após minha reencarnação tenha os meus compromissos concluídos, mesmo que isso signifique viver sem ser feliz? Que coisa que eu te mandei? Você me mandou. Ô Zé, um abraço para você. E Deus te dê forças para manter aí o seu compromisso assumido com esse outro espírito, que é a sua esposa, e para com os seus filhos. Quem sabe você foi impaciente, né? Você teve muita pressa em casar e acabou se encantando por uma pessoa que tem as suas qualidades, mas que não tem, pelo que você diz, não tem o seu coração. Mas, na verdade, onde está verdadeiramente o seu coração? Muitas vezes, nós, porque não temos uma coisa, nós idealizamos aquilo a tal ponto que nós achamos que aquilo passa a ser o objetivo mesmo da nossa vida, ou no caso da nossa realização afetiva, como é o caso, pelo menos o quadro que você nos apresenta. Na verdade, às vezes, você só muda o nome e tudo, porque a vida na convivência oferece muitos desafios, qualquer que seja o outro. É claro que nós aqui não estamos desmerecendo o amor, mas se você é espírita, ou se você tem qualquer outra religião, você sabe que nós temos o dever de atender aos nossos compromissos. Quando Lucas disse, paz seja em tua casa, essa casa, evidentemente, não é só a casa material em que nós entramos, não é isso? Para levar uma vibração de fraternidade. Essa casa é a casa mental, espiritual, afetiva do outro, com o qual nós nos relacionamos e para onde, para essa casa, nós devemos também levar a paz. Então, se você está mantendo o seu casamento, é porque ele também não está estourando de decepção. Você aprenda, discipline-se a gostar do que você tem e a se contentar com o que você tem e assumir a responsabilidade. E veja se você não se encanta mais assim excessivamente por outra pessoa. Na verdade, às vezes, há uma questão de timing na vida. Você se encantou por essa pessoa com quem você está casado e acha que ela, naquela ocasião, ela era a pessoa perfeita para preencher os seus anseios de realização afetiva. Não obstante, havendo esse outro caso em que você, depois de casado, conheceu e achou que é a pessoa da sua vida, faça uma leitura da escritura da vida, tal como ela se apresenta a você. Isso pode ser um teste para você cumprir com os seus compromissos e sublimar alguma relação deixada no passado que demanda esse processo de reequilibração. Nós estamos indo para o intervalo, é isso? Estamos indo para o intervalo. Só para encerrar aqui, a Edwin Valqueiro botou assim, tenho paciência para dar e vender. Sem esperar, não tenho pressa. O que vocês acham? Que eu estou morrendo de inveja de você. Eu acho que você é uma mentora. Vamos lá, vamos para o intervalo, já voltamos com o programa Debate da Rio. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Novo Ensino Médio, quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim, com setenta e dois por cento dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas e jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Em tempos de crise, veja como conservar a paz interior. Saiba como atua o Anjo Guardião. Aprenda a educar o pensamento. E é pela educação que se transformará a humanidade. Estas e outras notícias, você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco, de segunda a sexta, ou pelo site www.correiospirita.org.br. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Bem amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias onze, doze e treze. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para dois quatro oito um cinco sete cinco um, tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue zero operadora vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação dia dois de julho, domingo às dezenove horas, Areninha Carioca Hermeto Pascual, praça primeiro de maio, sem número Bangu, ingressos à venda no local, informações três um três sete quatro dois meia um Francisco de Assis. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e vinte e nove minutos. Debate na Rio Olá ouvintes, estamos de volta com o programa Debate na Rio, é jornalismo interativo no ar, você que tá aí assistindo a gente pelos vários meios, né, que agora, né, a gente tem canais aí por tudo que é lado pra assistir, participe do nosso programa aí, dê a sua opinião, faça suas perguntas, é importante, né, a gente tá aqui com três grandes debatedores, sem perguntas, né, o coordenador não, o coordenador tá aí, é o que engana, é o enrolêchão, ele fica aqui só lá, só passando pros outros, né, eu vou, já aqui de cara tem uma, hoje o tema é paciência, a gente pede, né, que vocês mandem perguntas, senão eu vou perder a paciência, eu vou estar perdendo a minha evolução aí, e tem aqui, ó, G. Celano de Nilopes, veio pelo telefone, o Cheirinha passou aqui pra gente, ela mandou pelo Zab aqui pra gente, que ela tá recebendo lá e mandando aqui pra gente, há espíritos que são ansiosos ao extremo, para reencarnarem, ou seja, eles têm pressa de galgar a evolução, ela tá falando, não existe espírito nessa condição? Sim, a ansiedade não é privilégio dos encarnados, nós somos espíritos que estamos manifestando pelo corpo físico, mas essa ansiedade, se nós não trabalharmos, se nós não trabalharmos a nossa paciência, né, nós estaremos, de certa forma, contaminando toda a nossa relação e desencarnado, tanto no âmbito para reencarnar, quanto quando nós desencarnamos, levamos essa informação, por isso que nunca é tarde para começar, o mais importante é o daqui pra frente, o que que eu posso fazer com as informações que eu recebo hoje, porque como foi colocado na pergunta, esses espíritos ficam tão ansiosos e trazem uma reencarnação, às vezes, até com alguma patologia, em detrimento desta postura, poderia ter sido algo de forma diferente, né, e às vezes, ao se relacionar com os eventos, eles tendem a bypassar com algo que possa estar aprendendo. Tem uma pergunta no livro dos espíritos, que Kardec fez na questão 458, ele pergunta o seguinte, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam, e nessa situação desse espírito ansioso para reencarnar, cabe também, porque ele está sendo também observado e até sendo ajudado, e os espíritos são categóricos em responder que os nevianos riem das pequenas partidas que vos pregam, e zombam das vossas impaciências, mas os espíritos sérios se condóem dos vossos revezes e procuram ajudar-vos. Ou seja, nós é que vamos sinalizar quem nós queremos que nos influencie, porque os espíritos nevianos vão gargalhar, nós vamos dar motivo para que eles continuem atrasando o nosso processo evolutivo. Mas, se nós tivermos a intenção de melhorar o nosso processo e ter a paciência para perceber a indução desses espíritos elevados, nós vamos conseguir. Ou seja, existem sim espíritos com essa predisposição da ansiedade e prejudica a reencarnação. Beleza, vamos lá. A gente tem uma pergunta agora, é de uma pessoa muito importante no debate, ele teve um papel fundamental no debate, olha aqui. Será que no mundo de hoje é possível alguém manter a santa paciência em todos os momentos da vida sem explodir nenhuma única vez? Gerson Simões Montejo, gente, não foi mediúnico. É que hoje de manhã eu estava dando uma estudada sobre a paciência e vi uma matéria nele do Extra. Você sabe que eu lembrei quando você começou a dizer isso, e falei, o Gerson sempre disse isso. Ele fazia essa pergunta e depois ele respondia com aquela sabedoria que ele tinha. Então, eu estou passando a mensagem, essa pergunta, a responsabilidade. Respondeu a pergunta do Gerson. E o Gerson sempre dizia que o grande teste era o de uma esposa que não entendia, e aí perguntou, você repete, aí daqui a pouquinho fazia a mesma pergunta, cinco vezes, ele sempre contava cinco vezes, se você conseguir repetir a mesma coisa, a mesma resposta para a mesma pessoa na sequência, aí você está bem na paciência. Eu acho perfeitamente natural a indignação e os momentos que nós passamos de desequilíbrio, que isso ainda faz parte do nosso processo evolutivo, nós somos aprendizes. Mas os novos hábitos adquiridos, eles dependem de um foco. E esse foco pode ser realizado pelo trabalho voluntário, quando nos preocupamos com o outro, quando nos dispomos a servir, quando sentimos a felicidade de sermos úteis. Então, esse foco pelo trabalho, Paulo de Tarso diz isso, a ocupação pelo trabalho nos afasta do mal. Então, quando a gente se dispõe a realizar algo que seja realmente engrandecedor para a nossa saúde, já é um treinamento para que a intemperança deixe de ser opção ou resultado de uma explosão incontrolável. Mas isso depende desse esforço, depende do nosso interesse, do uso da vontade. Então, realmente, ninguém perde o que não tem. Eu perdi a paciência. Se não tem, não vai perder. Pedro Camargo, o que ensina isso? Então, a gente pode adquirir, sim, valores, ensaios de tolerância, compreensão, aprender a se colocar no lugar do outro, saber vivenciar as questões, se dispondo ao diálogo. Se a gente tem a tendência para ser intempestivo, vamos treinar a paciência. Como? Vamos pensar antes de falar, vamos respirar, vamos observar a nossa respiração, vamos nos enxergar primeiro, antes de cobrar do outro. Então, tudo isso é exercício. Claro que nós temos os nossos limites e quando as pessoas insistem e chegam a um ponto de irritação, no trânsito, por exemplo, é um teste diário. Nós estamos vivendo uma situação caótica no trânsito, problemas de chuva, arbitrariedade de todos os lados. A gente tem que se manter sereno para não se permitir as explosões, porque aí a gente resiste ao mal. Quando Jesus fala não resistais ao mal, é exatamente isso. Não se permita um ensejo de dar vazão a uma discussão sem sentido, a uma atribuição de uma palavra mal colocada no trânsito que vai gerar uma resposta ainda maior, em potencial violento. Então, é claro que nós temos esse direito, porque nós estamos a caminho, vamos sim, de vez em quando perder as estribeiras. mas isso não representa a totalidade da nossa personalidade. Isso não se impõe na condição de sermos ainda alguém que se possa dizer dentro desse padrão. Essas ocorrências vão acontecer em função do esforço. Só vai se dar conta disso quem quiser se esforçar. Porque, até vou mencionar aqui uma colega do Facebook, botou a Cláudia Portugal de Andrade. Ela escreveu assim, a paciência melhora a saúde. Nós queremos saúde, nós queremos o equilíbrio, nós queremos a serenidade, nós queremos acertar. Então, para isso nós temos que exercitar. Com boas leituras, com boas ocupações, com boas escolhas, com diretrizes seguras, nós podemos tornar isto um hábito. É só lembrar do Chico Xavier, não quer falar muito, está pronto para explodir, usa a água da paz. O que é a água da paz? Enche a sua água, a sua boca de água, prende, não engole, não engole. Segura, segura, não pode engolir, não pode cuspir. Está exercitando a paciência. Então é um exercício, nós temos que exercitar. Vamos lá gente, aqui só a participação do Luiz da Ilha do Vernado, ele bota aqui. Não obstante, não é fácil ter tanta paciência com aqueles que têm excesso de paciência. Muito bom, Luiz, fantástico. Gostei muito. É o Luiz, mas sabe por quê? O Luiz está dizendo uma grande verdade. Abraço para você Luiz. Luiz se habiteu aqui no nosso programa. Então, muitas vezes nós achamos que o que mais nos incomoda é o defeito do outro. Mas na verdade, a virtude do outro nos afeta muito mais. A inveja. A inveja. E como é que ele pode ser tão paciente? Aí nós brigamos com o que está paciente. Para ver se acaba com a paciência dele. A virtude incomoda mais. Aqui, a Deise da Ilha do Nador. Minha maior qualidade é a paciência. E o meu maior defeito aparece quando a paciência acaba. Ela está naquela caixinha do achado e perdeu. Achou a paciência e perdeu de repente. Vamos lá, vamos passar a pergunta agora para a Nari. Quais as consequências espirituais para os atos de impaciência? Aline do Pixis. Oi Aline, um abraço para você. Em primeiro lugar, a paciência tem quando exercida, ou pelo menos em todos os momentos em que nós sejamos capazes de exercê-la, nós aurimos benefícios no plano emocional, psicológico, fisiológico, neurológico, espiritual e vibratório. Você imagina que isso, a paciência, inunda de saúde o nosso cosmo orgânico e o nosso cosmo psicoemocional espiritual. Desde a antiguidade clássica com Hipócrates, com Aristóteles, nós temos o que hoje faz uns 30 anos, a medicina chama de psiconeuroendócrino imunologia. O que é isso? Também chamada a biologia da esperança, que é a relação direta entre os nossos pensamentos bons e as nossas emoções boas e a condição de saúde. E claro, vice-versa. As nossas ansiedades, pressas, maledicências, orgulhos, vaidades, etc. Ou seja, nossas emoções negativas engendram a doença. A medicina, durante largo tempo, ela disse uma verdade sem ter propriamente consciência da extensão do que estava dizendo. Quando ela diz, o fulano fez um AVC, fez uma úlcera. É exatamente por causa disso. Porque os nossos pensamentos definem a nossa saúde física. Definem, por via de consequência, a nossa saúde neuronal. Porque o pensamento, tudo em nós é pensamento. O pensamento irriga o nosso cosmo orgânico a partir do cérebro. E nós já vamos comprometendo as redes neuronais. Depois, o nosso campo orgânico, evidentemente, porque isso vai infundir e dispersar por todos os nossos sistemas no corpo físico. Mas, do ponto de vista emocional e psicológico, nós experimentamos uma paz interna. E, evidentemente, toda vez que nós... Desculpem. Toda vez que nós nos impacientamos, nós entramos na faixa e atraímos mentes, espíritos menos felizes, ou que tenham o propósito de, a nós mesmos especificamente, fazerem mal, ou então simplesmente entram na mesma faixa de desequilíbrio. O nosso amado amigo espiritual André Luiz, ele nos diz que a impaciência engendra a loucura. Só 10% dos casos de loucura decorrem da invasão microbiana na massa cinzenta. Do cérebro, claro. Os outros 90% decorrem dessa impaciência. É claro que o mentor não diz, nem ele... Nós poderíamos entender isso, que em um arrobo de impaciência nós vamos ficar loucos. É que a impaciência é um hábito mento espiritual. E nessa condição, como nós repetimos, trepetimos, tetrapetimos as impaciências, nós vamos enlouquecendo. Ou vai se tornando a nossa consciência obscurecida. Os miasmas no campo cerebral, tanto perispiritual quanto físico, vão dando conta desse constrangimento, de uma espécie, digamos assim, de engarrafamento, ou melhor dizendo, mais elegantemente, obstrução dos nossos caminhos neuronais. Vamos lá. Obrigada, Aline, pela pergunta, né? Foi boa, né? Vamos lá. Cira de Belfor Roxo. Vou passar aqui para a Denise. Procuro ter paciência no momento difícil, mas ao mesmo tempo eu sofro por estar sendo acomodada. Ela está comparando aí a acomodação com paciência. São coisas bem diferentes, né? É, o Cira... Cira, né? Cira, Belfor Roxo. Obrigada pela pergunta, Cira, pela participação. Mas são coisas diferentes, sim. Inclusive, no nosso texto, foi até colocado no texto inicial, que nós devemos... a pessoa paciente, aquela que guarda... Não, tem uma parte aqui que foi colocado o quanto nós devemos ter atitudes ativas com relação a isso. O fato de você não saber como agir não significa que você esteja parada. Mas é preferível que você analise o seu ato. E todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, tem uma passagem que Jesus, quando está mediante a mulher adúltera, e que a população queria muito que ele tomasse uma decisão, Jesus, antes de dar a resposta, ele analisou a situação. Então, convém que você, primeiro, antes de falar, que você analise. Agora, se estiver obscuro a sua atitude, ainda é preferível que você fique calada ou se mantenha inquieta, porém, sabedora do exercício que você está fazendo, que nesse momento se faz necessário você se aquietar, do que tomar alguma atitude e causar algum problema pior. Então, não se sinta, sabe, porque eu tenho que tomar uma decisão. Porque, às vezes, nós não sabemos exatamente como agir. E aí, nós ficamos ou somos violentos ou reagimos ao estímulo que estamos recebendo ou simplesmente nos calamos e nós nos sentimos desconfortáveis todas as vezes que nós tomamos uma atitude diferente daquela instintiva que nós vemos ao longo de um período, como o Nadia muito bem colocou, reagindo. E quando você toma a decisão de e agora eu vou mudar, no primeiro momento é essa a sensação que tem de que eu estou sendo pacífica ou eu não estou fazendo nada. entre em oração nesse momento que você vai se ligar com a espiritualidade que vai te dar um discernimento da melhor forma de responder o estímulo. Só uma observaçãozinha, porque você me deu uma... acordou uma lembrança do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá há uma frase preciosa, inclusive para nós... é Cira, né? Sim, Cira. Para Cira. É assim, na dúvida, vírgula, abstente, ponto. Essa frase do capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo é preciosa para nós. Sim, sim. Qualquer... Ah, eu tenho que tomar uma decisão. Não. Às vezes decidir não fazer nada, às vezes não. Isso é decidir alguma coisa. Eu decidi não fazer nada. Então é muito proveitoso não fazer nada no lugar de fazer uma bobagem. Sim. E muitas vezes demonstra coragem. Exatamente. Porque você não fazer nada, você demonstra coragem. Porque às vezes a gente toma uma atitude ríspida, violenta, para dar satisfação aos que estão nos vendo. Então vai ser complicado. E outra coisa também, Paulo, só ela saber que ela já se conhece como acomodada, ela já está dando um grande passo a ser humildade. A gente se reconhecer e saber os próprios limites já é o início da transformação. porque o orgulho nos impede, nos coloca uma opacidade espiritual que nos impede de nos enxergarmos. Então se a pessoa está se enxergando, ela já está dando um grande passo da realização de transformação, está se conhecendo. E isso já é muito bom. Claro. Vira Sócrates. Autoconhecimento. Vamos lá. Só para te encerrar aqui com uma última pergunta. Como exercer a paciência perante as escolhas equivocadas e a ignorância dos outros? Gesso de Sampaio, do Sampaio, Bairro de Sampaio. Fala aí. Manda aí. É uma boa pergunta, hein? Você está diante das escolhas equivocadas dos outros, né? Não é responsabilidade nossa. Você está diante da ignorância. Jesus ensinou que a responsabilidade sobre os que não conhecem é menor do que os que conhecem. e recai naquela condição do texto novamente. A paciência também é respeito. Se nós não respeitarmos o momento de cada um, a escolha de cada um e julgarmos que as decisões dos outros serão determinantes para realizar fatos que vão incidir diretamente sobre a nossa intimidade, nós estamos desconsiderando a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso que a paciência está ligada à fé. Porque independente do que escolham, tudo o que escolherem só vai nos atingir se houver receptividade. É a lei dos fluidos. É a lei de sintonia. Se meu coração está aberto para receber a escolha do outro, é porque eu também escolheria como ele. Ou preciso resgatar essas condições como consequências para também me entender. Então eu não posso mudar o outro, mas eu posso agir de tal forma que eu neutralize essa ação. Então, se alguém faz o mal, eu faço o bem. Se alguém oferece uma face, eu ofereço a outra. Esse é o sentido de oferecer a face. Não é dar o rosto para a pancada. É não agir no mesmo nível de situação que estão realizando. Porque a escolha de cada um recai sobre cada um. No tempo certo com a misericórdia divina e a justiça divina atuando para a correção e retificação de todos. Nenhuma atitude, nenhum jota, nenhum i, nenhum pingo fica fora da reconstrução dos caminhos do progresso de todos nós. Então, se nós fizermos a nossa parte, confiarmos em Deus, trabalharmos e realizarmos o respeito, a tolerância, aceitar o outro como ele é no seu momento, nós também nos auto-aceitaremos, perdoaremos, também nos auto-perdoaremos e viveremos em saúde plena para exercer nossas escolhas com muito mais propriedade do que ficar controlando os outros. Vamos lá, gente. É só agradecer aqui a participação da Carme da Tijuca. Zé de Belforto, já respondemos até aqui a pergunta dele. Ele é diz do Engenho de Deus. dentro, Jorge Luiz da Pafuna, quem é esse aqui? Aline de Irajá, Bianca de São Gonçalo, a gente está aqui, estamos... Quem mais? Engenho Novo, Lennon do Engenho Novo, e por aí afora. Vamos lá, tem Índia Lopes de Belfort Rocho, no Face tem uma infinidade aqui. Só mais uma pergunta que caiu aqui, enquanto você vai pegando aí no Face para a gente agradecer a presença das pessoas. Existe alguma passagem na Bíblia que fale sobre paciência? Temos inúmeros, né? Sim. Temos inúmeros que a Guilhermino está perguntando. Uma passagem muito interessante é em Gálatas, quando Paulo diz que a paciência é um objeto do Espírito. é um ato do Espírito, né? Porque ele já entende ali que o Espírito é que traz, é uma virtude inerente ao Espírito. Então é dele ali, né? E claro, e quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espírito, capítulo 9, o item a paciência. Que é, por si só, fantástico, explica tudo, mostra aí para a gente, né? O caminho. O Espírito é fabuloso. E se a gente for pesquisar em outros lugares o Evangelho de Jesus, quando Jesus fala lá no seu Sermão do Monte, ele fala tudo o que Jesus nos orienta, ele tem como um dos pontos de sustentação a nossa paciência. Sim. A nossa paciência. Porque aquele que não tem paciência ele se torna ansioso, ele se torna agressivo, ele não consegue ter paz. E Jesus vai falando de tudo isso, né? O Sermão do Monte ele vem falando de todas as qualidades que a paciência está inserida em todas elas. Então é importante a gente entender isso. Passagens que falem ou a palavra paciência pode até ser que a gente vá pensar uma ou outra. Mas que trazem o tema paciência a gente encontra em muitas passagens de Jesus. Fala aí, Moisés, sobre o pessoal do Face. O pessoal do Face é o Marcelo Alcântara, nosso querido amigo. Lá do lado, Espita, Francisco e Assis. Agradecendo as meninas. Ah, muito obrigado. Porque realmente às vezes não fazer nada e nos mantermos sensatos é o caminho da paciência. É verdade. A Lúcia Fortunato dizendo que nós só vamos aceitar a opinião do outro se aceitarmos a nossa mesma. Ou seja, o conhecimento de si mesmo é o respeito para consigo mesmo, mas facilmente respeitamos também os outros. A convivência saudável é o exercício da paciência. Vai lá, tem Lua, a Lúcia Fortunato. Ah, Lúcia Fortunato. Fernando Roma Miller, Jesus não está paciente conosco até hoje com as nossas imperfeições e erros. Será que Jesus tem paciente? Ah, não. A paciência de Jesus é... Ele tem muita paciência, né? A Denise falou na hora da mulher adulta, o que ele faz? Eles começam a escrever no chão. Ele tira o foco daquela ideia de arrogância e violência e coloca todos num nível de conscientização dos próprios erros e que ninguém pode julgar ninguém. Existe um detalhe que as pessoas confundem. As pessoas confundem paciência com indignação. Jesus ficava indignado com as coisas erradas, mas ele tinha paciência e tinha a compreensão de que nós somos espíritos em processo evolutivo e que no determinado momento nós nos tornaríamos os espíritos que ele espera. Puros, bondosos, paciência para esperar, tem, mas se indignar perante uma atitude errada, isso faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode confundir as coisas. É por isso da necessidade do escândalo, né? Mas como é que nós vamos nos colocar mediante a tais escândalos? São exercícios para que nós possamos estar desenvolvendo as nossas virtudes. Paciência não é passividade. Sim. É isso que a gente tem que entender, né? Então, quando a gente entende isso, fica muito fácil. Vamos lá, temos um minutinho, palavras finais, Nádia. Não, Jesus é a excelência da demonstração da paciência, porque a paciência também é prima da serenidade, né? Quando você tem a serenidade, o distanciamento psicológico diante das coisas, das situações, dos agravos que a vida relacional nos traz, nós estamos, como diz o filósofo, bem na fita. Bem na fita. Mas é isso, vamos aqui para lá. Jesus, o nosso irmão mais próximo, pacificador, exemplo vivo das nossas escolhas, que as suas diretrizes possam ser também as nossas. Sim, sim. Denise, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço a todos, mas como Jesus também nos ensinou a amar o outro como a nós mesmo, é importante que tenhamos também paciência para conosco, que esse é um caminho, é um processo, que nós um dia chegaremos a espíritos puros. Isso aí, ouvir, estamos dando por encerrado o nosso programa, chegamos ao fim, o debate foi muito rico, muito legal, bastante participações, claro, com os debatedores que a gente coloca aqui na mesa, fica fácil o programa, e a hora voa, porque a gente fica querendo tanto mais receber informações que voa, mas semana que vem estaremos aqui, não se esqueçam de que na segunda-feira o debate terá como tema a reforma íntima, para que a gente conquiste, aí a nossa paciência, e na quinta, filhos, problema. Aí a paciência vai ser testada, então, que a semana que vem, se Deus quiser. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio, Homo 55, Música